Tem L, amigão, L, L Tá, eu vou pegar o L Confia Eu confio, eu confio Nossa senhora Nossa senhora CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Utilizando o cupom DOG você ganha 35% de bônus Ou seja, depositou 100 reais Seja por cartão de crédito, boleto ou skins Você terá 135 para abrir caixas E retirar diversas skins para o seu inventário Além de que, com o meu cupom Você participa dos sorteios que eu faço durante o mês CSGO.net, o melhor site para você entrar no ramo das skins Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu acho 1337 Seguinte rapaziada, o vídeo de hoje, mano É um vídeozinho de comp, só que diferente Porque eu estarei utilizando no competitivo Essa bombinha aqui rapaziada Mina Repsora Bump Mine Para quem não manja É um item do Danger Zone Que serve para, mano Você pular de um lugar para o outro De maneira rápida E insana Enfim rapaziada, eu consegui pegar esse item Do Danger Zone E colocar no competitivo do CSGO Vou lá no meu servidor E assim funciona A gente taca e voa Tá ligado? Só que tem um problema Os mapas do CSM possuem uma limitação no teto Tá ligado? Então eu vou estar jogando uma mirage que não tem essa limitação Aí eu consigo voar, mano De uma ponta do mapa para outra Vai ser insano Se você curtir esse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E vamos ver, mano Vamos ver o que isso vai gerar Tá ligado? Mano, sei lá Na teoria vai ser bem OP Mas eu não sei, mano Eu literalmente não sei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vai, guys Bora, bora, bora Partiu Vai, mano Ruxiar maluco Ruxiar, ruxiar maluco Ruxiar maluco Sem bump Eu vou deixar as bumps Rapaziada De pulo Para ocasiões especiais Tá ligado? Vamos para cima, Polers Bora, vamos para cima Tem um default e um card de pulo, amigão Vamos comer, guys Se não comer, tá ligado, né, mano? Ó, tem essa cabecinha CP CP Liga, liga, liga Peguei Prontei com CP, guys Ai, meu Deus do céu Que que é isso? Cai, como ele ficou Cai Nossa senhora Laranjinha e azul, mano Ruxiar saco Eu vou bangar para vocês Olex vai em meio Banguei Tem um janela minhada Tem um costas Plantar, plantar 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 aí, plantar aí Ai, meu Deus Tem CT, tem CT Tem CT, tem CT Tem CT Tá, vou pegar o CT Boa Rei da movimentação Está scout, né? Estou, estou scout Ó, pressão Você vai, mano Pegar Vai subir Ali perto daquele coqueiro Tá, beleza, beleza Vai que é sua, irmão Vai que é sua, irmão Vai que é sua, pai Boa Pega ele Boa Tem areia Areia ainda? Não sei, não sei Não sei se pegaram Acho que não Pegaram areia Pegaram areia Olha só senhor aqui Toma aí Oi Oi Com você Vem, vem, vem Cola aqui Boa Acho que os caras Não defesa nem a pau daqui Mano Felipe está no CT Claro, cara O CT, peguei Nossa, tem um corpo aqui Eu precisei que era Ai, toparinho, toparinho Tomei, tá lá Tá lá Vai que é sua Tô chiantaio Também chiantaio Ah, moleque Tá achando que eu sou bobo? Vai, guys Ó, prestem atenção Mano Agora a gente vai Segurar Todo mundo ficar quietinho Aqui na base Colocar uma granada Pra cada um Entrar na A Fechou? Fechei Ó, faz uma fila aqui Ó, filho indiana aqui Filho indiana aqui Vou colocar Aí vem, beleza? Vai Vem azul Vai ter azul, pai Um Vem Dois Que isso, véi Três Agora é minha vez Nossa, que bobo Caraca, que bobo aí, pai? Vai, filhão Ai, caraca Nossa, pegou um pixel diferenciado aqui Ai, areia, areia, areia Olha aqui pra mim Onde eu tô Eu tô com a C4 Ai, meu Deus do céu Como é que eu saio daqui? Vem buscar Lá, pá Eu vou Ai, passei um pouco Mas droga aqui, ó Calma que eu tô passando mal, guys Vai Vou ter que ir lá na B Não vai ter como Eu vou atrás de tu Eu vou atrás de tu Eu vou plantar aqui, mano Eu vou torcer pra não ter ninguém Tranquilo Tô pegando um pouco Opa Nossa, que susto é você Tem os caras plantando a B, véi Nossa, isso é isso Vou pegar o retake, mano Nossa, senhora Vou fazer aqui no... Tá de loucura Tá de loucura Misericórdia Mas tá uma parada mais ou menos aqui Pra passar por ali, ó Nossa, senhora Pra chegar lá na B Entendeu? Que você fica lá em cima do L Vê se dá Mano Tá ligado Vai, papi, sem medo Mais um aí Uhul Vai, polegs Vai, 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 vai Mano Oi, 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 oi Estou Por que eu vou fazer um pick Aqui? Não Deixa eu tomar um pick se eu ver Só um parecido Mano, eu tô um pinão Presentinho? Você quer um presentinho? Eu quero um presentinho 24 segundos Deixa que eu resolvo, hein? Será que dá? Valeu, valeu, valeu É que, polegs, tem que fazer MLG, mano Puxa em B lá e quando ela ter essa bomba Eu confio em vocês E vocês confiam em mim Ah, essa agora... Um, dois, três Se fodeu Eita, preula, eu me ferrei Caraca Boa Rinha, fica aqui Não tinha como, mano Eu tava no Nilba, velho Eu não sei nem onde eu ia cair Só que eu vi no Nilba Mano, vai você primeiro Eu vou tentar, eu vou tentar E eu te aviso Ai, tô em cima do palácio Eu não quero nem saber o que você fez, mano Só tô e eu fui Peguei default Ai, meu Deus Tem o cara ali em cima também Peguei o fileteira Cuidado Tem L, amigão L, L Tá, eu vou pegar o L Confia Eu confio, eu confio Tá tirando em mim Aproveita Nossa senhora Meu Deus Nossa senhora Satisfatória, satisfatória Pra caramba E o outro? Vou tentar descobrir agora pra você Pena que eu tô morto O outro tá em cima da janela Ele tá em cima do mapa Ele tá bugado Tá ligado? Então, ele tá em algum lugar É ele ali? Não sei Aí, ó Vem cá, vem mesmo Valeu Vem cá, guys Vem cá, vem cá Filho indiana Filho indiana Filho indiana Vai Lá vou eu Sem enrolar Sem enrolar Me ajuda aqui, porra Eita Caraca, mano Acidente Eu vou pegar os costinhas Pula, pula e mata ele Eu não Já cai atirando Já cai atirando Ó, o Felipeira vai tentar o ninja Ai, meu Deus Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, time Deu muito suave Quero que você fizesse Boa, voou bem, mano Bota o bagulho aí pra mim Vai, bota o bagulho aí pra mim Vai, então vai, mano Na hora que você quer falar Você vai Eu tu, eu tu Vai, tuezinho Eu não tô com a aerodinâmica Bem preparada, velho Eu vou muito bem Matei um CT Olha ali Olha ali Olha ali Ah, sei lá de onde eu morri, mano Não, vamos ter que garantir Já pode fazer um pedido, mano Pode, pode Volta aí no chão Que eu vou segurar meio Lá de cima, tá ligado? Nossa senhora Se aproveita, hein Dos pictures Ai, o cara roubou Meu bagulho, velho Não falta O que não falta é faltar Meio nada, meio nada Nossa, foi uma caverna aqui, ó Vai se perrar, maluco Eu tô um pinante, velho Mata, colega Você não pode perder essa aqui Ah, ah, calma Eu sei o que fazer Eita Eles tão roubando Que isso Eles tão roubando minhas bumps, mãe E você nem kit tem Ai, safado Já era Safado, velho Tomou de faquinha Vai tomar uma faquinha Tudo menos uma Ui Mas como que você pina tudo E a última bala você dá uma dessa, pai Mano, vou ter que fazer uma Muito roubada, velho Olha onde eu tô Não, não vai entrar agora, não Pode entender Muito meio, muito meio Tem Tetris já Menos 90 no meio Mano, já morreu o Tetris Liga Olha isso Liga, liga Cabecinha Vou bangar uma pra cabecinha Aqui, ó Bangar pra lá Boa Caraca, eu sou top 1 assistente Tem cabecinha Tem cabecinha Ainda? Tem cabecinha Mano, eu vou comer esse maluco Olha o fio Tira aéreo Tira aéreo Tenta acertar Acho que a ultimate funciona Na cama Double zoom É isso, maluco O que é que aconteceu? Ah, vamos jogar sério agora Vamos esquecer a resenha Bora, bora, bora Bora Essa bota Tentou o cachorro Nossa Ah, ele Mano, tá muito perigoso Peguei mercado Vamos ou não vamos? Vamos, vamos, vamos Vamos tentar, hein Tem, tem tapete, ó Um tapete, beleza? Tapete, tapete Peguei, caraca Peguei Boa Eu vou tentar difusar Difusa, difusa Lá vou eu Pode estar fora Este van Mano, ele tá Só da cover, por favor Tá que vem De foge Perdemos o round Ah, guys Vocês não dão cover Pro maluco Pega pixel marotado Deixa eu jogando por cima Então Vai ser só montando Se jogam no chão E deixa eu se ocupar Vou jogar da areia Que é GG Mano Ó, a caberna entrou O Felipe Rato Tá entrando Felipe Felipe morreu Peguei o Felipe Felipeira Boa É isso, mano Chama o jogo Eu por cima E vocês por baixo Sai, cara Vocês não gostam de jogar Embaixo Vou fazer um Angustiá diferenciado Ainda vou bangar Vira, vira aí Que eu vou bangar Ai, caralho Essa bang me ferrou Ei, pai Ô, Lex, mano Vê se não banga agora Bombei, bombei, bombei Pega pé, bombei Joga uma notada Acho que já me viram Ih, ninguém veio comigo Tá um perigo Peguei um Ganha pra nós Eu vou provocar o Felipe, mano Eu vou dar um bagulho pra ele É bem provável que o Felipe morra de queda nos próximos segundos Eu tô subindo aí, ó, na caixa É normal, né É, é fogado o mapa Abre, abre lá Come lá, come lá que tem a HG Tá aí no Tetris Esquerda, esquerda, esquerda Come, velho Meu Deus Tira o dedo do Shift Irmão, tira o dedo do Shift, parceiro Caraca Caraca É bem, é bem, guys Passa no L, passa no L L? Aham, passou L Peguei um meio Ah, tem outro L, tem outro L Peguei Ai Que bala, hein, polex L, L, L Eu vou dar um bait ali pra ele Nossa senhora Ai, vela Deus Mano, creio Como é que é a arma, pai? Que alp? Que alp? Mano, manda Manda essa alp, pai Ah, o cara já mandou Ah, o cara já mandou Leitura gabial Nossa Caraca Caraca Ah, o cara já mandou Peguei um caverna Boa Esse jogo eu tô igual lindinho Mano, tem Mano, tem Mano, ai caraca Tem palácio, tem palácio de caldo Boa 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 É a dupla Eu até fiquei leve Mano, mano Mano, vocês Nossa, quase que eu fui É, eu vou pegar esse daqui Tá ligado Ai, caraca Eu não sei nem onde eu tô Vai ser pra A Eu tenho uma experiência admirando o palácio Ah, eu vou mirar a caverna agora Peguei caverna No pixel muito Outro palácio Outro palácio Outro palácio Default, o areia, viu? Meu Deus Meu Deus, guys Bom, pega pixel marotado, guys Pega a Nilba Pela no bomba da B Vocês estão entregando muito Tá, eu vou ficar distraindo ele Peguei Ah, tô preso, velho Boa Eu vou chegar a B, mano Rapidinho Peguei, velho Nice Mano, no final mais me atrapalhou do que me ajudou Pra ser bem sincero Mano, foi no mínimo diferenciado Juro Mais me atrapalhou do que ajudou, cara Toda hora eu ficava muito exposto Como que foi, Felipe, na visão de vocês aí? Mano, tipo assim Vocês só que voavam Então era só mirando pro céu, velho Teve uma hora que eu entrei só mirando pro céu O Folek se pegou de lado Só céu, só mirando pro céu O Felipe mesmo matou Eu teve um jogo contra o Felipe Muito bom Nossa, tava rivalidade O Folek se matou agora nesse último Não, mas valeu, valeu É aquele tipo de vídeo, rapaziada, que eu faço, mano Pra diferenciar, tá ligado? Pra trazer algo diferente A Valve, infelizmente, não traz atualizações Não traz alteração Não traz, mano, nada Então, tá ligado? Dessa maneira eu tento trazer um conteúdo novo pra vocês Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Só lembrando que aqui no canal O cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19h Então, irmão Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você O canal do Felipe Eri do Polex também Tá na descrição É nóis, guys Eu, Rian, vou ficando por aqui Então, próximo vídeo O cachorro 1337 Fá Jô 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 Legenda por Sônia Ruberti